Quinto Batalhão Rotam, um abraço a galera da Rotam, tá? Que Deus abençoe muito vocês. Fuzil, munição e esse monte de droga aqui. Essas drogas que foram apreendidas, não são comuns de serem pegas por aqui. É droga de balada, é droga caríssima, tem um alto valor agregado. E o que chama atenção também, é uma arma de grosso calibre. Não é revolver em 32, não. Os caras pegaram um fuzil. Fuzil carregado com várias munições. O Wesley tem informação pra mim ou, Luciano? Alô, Wesley Lemos, onde é que foi esse flagrante, Wesley? Parque das Indústrias, viu, Parry? Realmente chama muita atenção esse trabalho da Rotam por conta desse armamento. Então, que foi apreendido, né? Um fuzil 556. Nós sabemos que fuzis geralmente são utilizados para crimes graves, inclusive por facções criminosas. Então, agora a Polícia Civil vai apurar de quem era esse fuzil, qual seria o envolvimento dessas pessoas com o mundo do crime. Além disso, como você chamou muita atenção, diversas drogas foram apreendidas dentro desta casa, como, por exemplo, 1.600, aliás, comprimidos de êxtase. Como você disse, né? É uma droga utilizada em baladas aí, pessoas que vão geralmente para a noite, para dançar, acabam utilizando esse tipo de drogas e também em outras situações, como raves, por exemplo. E é uma droga que tem um valor agregado. Além disso, também tinha cocaína na casa, mais 11 munições deste fuzil 556 e um carregador. Uma pessoa foi presa, tudo aconteceu no Parque das Indústrias. Agora a Polícia Civil vai investigar, né, Parra? Um belo trabalho da Polícia Militar que aconteceu ontem à noite aqui em Londrina. Fuzil? Chama atenção, né, Parra? Não é fácil de encontrar, não, mas esse está apreendido, agora está com a polícia. Bote certeiro da Polícia Militar. Obrigado, viu, Wesley? Obrigado pela informação. Wesley segue no Senho da Cidade. Daqui a pouco pode voltar comigo. Tem muitas mensagens aqui sobre a mansão dos Noia. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar, tá? Meio dia 32. Inclusive, pessoas falando o seguinte... Ah, Parra, a mulher de...